Na aula passada, nós começamos a ver a questão do desenvolvimento, como que o desenvolvimento foi, as teorias de desenvolvimento foram ampliando para além do aspecto simplesmente de renda, do aspecto econômico, foram pegando outras questões de saúde, educação, com IDH, a gente viu sobre a questão do desenvolvimento como liberdade, da teoria do Amartes 100, e vimos alguns índices, o índice de desenvolvimento humano, o índice multidimensional de pobreza, como que são as dificuldades para pensar o que a gente quer com o desenvolvimento, será que é só o dinheiro, será que é outras coisas que a gente consegue através do dinheiro e através de outras coisas também, de outras capacidades, e depois nós entramos para essa parte da economia da felicidade, que é essa ideia de a gente pensar como o desenvolvimento, como que é importante a gente saber se será que as pessoas estão mais felizes ou menos felizes com essas mudanças que estão acontecendo ao longo do tempo. As pessoas estão ficando mais ricas, menos ricas, mas será que as pessoas estão mais satisfeitas com a vida que elas têm? Por quê? Como que isso está mudando em cada país, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres? E aí nós vamos conversar um pouquinho disso. Então eu vou passar bem rapidinho sobre, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente viu sobre isso na aula passada, antes da gente continuar adiante, para situar todo mundo no mesmo. Então tem três entradas diferentes para a gente pensar a questão da felicidade, seria isso. Uma é se a pessoa está satisfeita com a vida, que a pessoa faz uma avaliação da vida, para onde que a vida dela está caminhando, se está dentro do planejamento de vida, se está indo para onde ela quer ou não. A questão de sentimentos positivos, que é uma coisa mais momentânea, estou feliz hoje, estou feliz agora, estou triste hoje, não estou nesse momento. E a questão é se a pessoa tem poucos sentimentos negativos, que é aquela coisa assim, a pessoa tem poucos problemas, se ela está em paz, está em harmonia, em equilíbrio, acha que a vida está em equilíbrio ou não, que é uma coisa, se não tem grandes problemas graves, se não está com muito problema de saúde, esse tipo de coisa, a vida continua tocando, esse tipo de coisa. E aí nós vimos que a ONU tem patrocinado essa ideia, desde que o Butão trouxe a ideia de fazer o índice de felicidade bruta, e a ONU comprou essa ideia do rei do Butão também, e resolveu patrocinar relatórios anuais de felicidade global, para entender um pouco, e aí começou toda uma discussão desde 2010 até hoje. Não é tanto tempo assim, que as pessoas têm discutido mais, pensando como medir isso, como são as relações entre a economia e a felicidade. Então, esse mapa mostra os lugares mais escuros seriam, os lugares onde as pessoas seriam mais felizes, falam, uma pesquisa de opinião, se estão mais felizes, e os lugares mais tarde as pessoas falam quem são mais infelizes. E assim, quando a gente olha o mapa, bate muito com a questão de renda. Tem algumas diferençazinhas, mas nos países mais ricos, em geral, as pessoas falam que estão mais satisfeitas. Na verdade, a pergunta, essa daqui, é a primeira, satisfação com a vida, não é felicidade. Embora a ONU chama de felicidade, mas é, fala assim, você está satisfeito com a sua vida? E aí as pessoas respondem, de zero a dez. Bom, e aí, assim, em geral, ao longo do tempo, de 2006 até 2018, está caindo um pouquinho, mas assim, de zero a dez, está de 5,3 para 5,2. Não muda muita coisa, tá, gente? Esse outro mapa aqui mostra o balanço, né, de, os lugares em azul, as mulheres são relativamente mais felizes do que os homens, e, em vermelho, né, os homens são relativamente mais felizes do que as mulheres, né, que a gente discutiu algumas questões relacionadas, assim, meio, até um pouco polêmico, nos países muçulmanos, as mulheres, né, se sentem mais felizes do que os homens muçulmanos, né, e aí, o que que poderia ser por questões culturais, né, também, né, de valores, o que que é felicidade em cada cultura, né, que, mesmo com todos, né, os problemas, né, de direitos das mulheres nos países muçulmanos, né, são, mas que a gente tem que tentar olhar as pessoas a partir da cultura delas, que elas estão respondendo a partir disso, né. Professor, só um pouco controverso, voltar no slide anterior, porque tem pesquisas que apresentam que o índice de depressão nos Estados Unidos cresceu 40%, aí a pesquisa apresenta que as pessoas estão felizes, satisfeitas com a vida, é, bom, é, tem o índice de depressão, a gente, depois a gente vai ver um pouquinho ao longo dessa aula algumas questões, assim, que nem sempre uma pergunta bate direto com ela, às vezes a pessoa pode estar satisfeita com a vida dela, mas está indo no psicólogo toda semana, alguma coisa assim, tá, ou então pode ter uma taxa alta de suicídio no país, tem até algumas, como já compro, como já compro, por exemplo, tem um outro índice de suicídio, mas as pessoas falam de sua família, é, mas porque as pessoas, é, tem aquela coisa da honra, isso, você perde a sua honra e você suicida, sabe, mas as pessoas tentam, em geral, em média, as pessoas, né, não suicidam, mas a luz que suicidam está acima da média, né, então. O professor, também naquele filme que você passou para a gente assistir, é, muita gente da Índia, é, era levada a acreditar que uma vida boa é uma vida de consumo, mas depois, tipo assim, elas viram que não era porque ela começava na casa de empregada, na morrer de fome, é, a gente vê essa questão da Índia, né, que eles estão ficando, não estão ficando mais satisfeitos com a vida, enquanto eles estão ficando mais ricos, mas eles estão, a felicidade momentânea está aumentando, talvez por causa dessa questão do consumo, mas que não é uma felicidade duradoura, né. Mas o problema é que a gente não tem que buscar a felicidade momentânea, tem que buscar a felicidade mais prontável. São questões, eu acho que é legal essa discussão mesmo, né, mas também a gente tem que pensar assim, será que você ser feliz momentaneamente, contigo, no momento, mas várias vezes ao longo da sua vida inteira, você não vai ser feliz a sua vida inteira também? Tem esse ponto difícil. Por exemplo, se a gente fazer algum som para ser feliz, tipo assim, a gente vai, destruir o planeta e todo mundo vai morrer. Também, isso é um outro ponto importante para pensar. Porque se a gente se satisfaz com o consumo momentaneamente, vai precisar de mais e mais recursos para ter o consumo. Isso é inviável. Porque não tem como você ter matéria eterna, a matéria é indefinida. Sim, eu acho que essa é uma boa reflexão. Talvez, vai ser legal se a gente acompanhar essa reflexão ao longo do curso, porque a gente vai ver vários momentos, né, uma discussão sobre isso. Acho que foi uma muito boa colocação sua, tá bom? Bom, Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, tá. Bom, aí a gente comparou, né, que nos países nórdicos, normalmente as pessoas estão mais satisfeitas com a vida. Os Estados Unidos e Costa Rica têm uma felicidade, um nível de satisfação com a vida muito semelhante, embora eles sejam países completamente diferentes, né, economicamente, culturalmente, socialmente. O Brasil já teve próximo dos Estados Unidos da Costa Rica, mas atualmente está descendo, né, o nível de satisfação com a vida, desde 2012, 2014, né, e enquanto a China tem crescido, o nível de satisfação com a vida ainda tem diminuído, embora ambos tenham aumentado a sua renda bastante ao longo do tempo, né. Então, são questões, assim, para a gente pensar, né, também. E quando a gente vê a questão da satisfação momentânea, né, se você está feliz no momento, na Índia está crescendo, na China teve uma queda e depois voltou de novo, sabe, são questões, assim, bem diferentes, né. O Brasil estava aumentando até 2014, provavelmente em 2014, talvez em diante, pode ter caído, né. São poucos dados que a gente tem, mas em geral os países nórdicos continuam estando mais altos, depois os países mais pobres estão mais baixos, tem esse, continua esse padrão, assim, pode perguntar. Vamos voltar no anterior, só para ver a questão da pandemia, se teve algum país que, que durante a pandemia parece que as pessoas na China estavam, aumentou a satisfação com a vida durante a pandemia. Durante a pandemia, sim. e na Costa Rica diminuiu, né. A gente viu alguma coisa, teve alguma questão que foi discutida, mas ainda não tem muito dado para falar. Os países que dependiam muito de relações sociais para ter a satisfação com a vida, a felicidade, sofreram mais durante a pandemia. País onde as pessoas eram mais individualistas, por exemplo, não dependem tanto das relações sociais para ter uma vida com satisfação, sofreram menos durante a pandemia. Já teve alguma discussão sobre isso, embora a gente não tenha tanto dado, assim, para estudos mais concretos. Mas é uma coisa para pensar também, né. Tem a questão do isolamento e tudo mais, né. Aqui no Brasil a gente sentiu muito isso também, né. Bomber, oi. Essa estabilidade do país na ordem de economia representada em uma coisa está relacionada com o estado político e relacionado com o estado de bem-estar social? Sim, muitos autores falam isso, sim. Que como as pessoas não têm grandes problemas graves na vida deles, a pessoa tem garantido alimentação, saúde, educação para todo mundo, então você vai ter menos pessoas passando problemas e por isso você vai ter no final uma média mais alta. É o que muitos falam, embora, assim, muitas pessoas que já moraram em países nortes falam assim, poxa, mas o pessoal fica todo mundo trancado dentro de casa, ninguém sai junto com os outros, é uma vida meio, assim, pouco expansiva, expressiva, né, em termos de alegria, essas coisas assim, mas as pessoas, você pergunta para a pessoa você está satisfeito com a sua vida? A pessoa fala, eu estou dentro da cultura dela onde ela vive, né. é uma é uma ponderação, tá bom? Não que todo mundo aqui gostaria de viver num desses países, às vezes a pessoa vai sentir falta de ir num jogo de futebol, essas coisas assim, mas é o isso a gente tem que ver pelo que a pessoa que vive lá, naquela cultura, responde, né, certo? Bom, aí a outra pergunta, né, se a pessoa, se a vida está em equilíbrio, que é aquela questão do poucos problemas, e aí a gente viu, né, que embora mantenha esse mesmo padrão, né, os países, né, mais ricos, as pessoas respondem que estão com a vida mais em equilíbrio, nos países orientais, Índia, China, Japão, né, e na Ásia Central também, também, muita gente fala que a vida está em equilíbrio, mesmo que a pessoa não esteja satisfeita com a vida ou não esteja feliz no momento. Mas isso tem a ver com as questões culturais, né, que muitas vezes nos países asiáticos, as pessoas tendem a direcionar a sua vida, né, então a importância é muito maior para essa questão de harmonia, de equilíbrio, do que a questão da felicidade. Pelo menos é isso, né, que por isso que eles demandaram para a ONU, né, que começasse a ser pesquisada essa pergunta também, né, porque eles não se sentiam contemplados com as perguntas anteriores, né. Então, é uma coisa para pensar. A gente até discutiu um pouco sobre a questão dos países da Ásia Central, né, que tem uma cultura bem diferente, às vezes, né, pode parecer uma cultura autoritária, ditadura, alguma coisa assim, mas é interessante a gente pensar, né, que tanto eles quanto a China, eles foram países que tiveram uma história comunista, né, eram ex-repúblicos socialistas soviéticos, na Ásia Central, e depois tiveram abertura de mercado, né, e que o Estado continuou muito centralizado, planejando, né, mas fornecendo serviços básicos para a população de uma maneira geral, né, educação, saúde, né, e isso também faz um reflexo, né, de não ter pessoas em extrema miséria, esse tipo de coisa. Então, isso influencia também essa resposta. Mas, professor, assim, o Brasil, ele está também relativamente alto, e aqui, tipo, a maioria da população vive na vida. É, essa é uma das perguntas que a gente vai começar a pensar ao longo dessa aula também. Por quê, né, que o Brasil está respondendo um pouco mais alto, né, e mesmo com todos os problemas aqui no Brasil, né, é uma coisa para a gente pensar também. Bom, aí, dentro da estudo de economia, né, e felicidade, o primeiro gráfico que o pessoal fez, né, é o seguinte, satisfação com a vida e PIB per capita. Para a gente pensar. Vocês conseguem ver, parece ter uma relação para vocês? Então, assim, quando aumenta o PIB per capita, aumenta a... o tamanho da bolinha é a população, o tamanho da população, tá? E a questão, né, que o pessoal coloca é que... E aí, assim, eu acho que uma coisa para a gente falar que isso aqui não é a renda, tá? É o logaritmo da renda. Isso é uma coisa, assim, eu só vou chamar essa pessoa, depois a gente vai discutir as implicações disso, de você não colocar a renda aqui, mas falar o logaritmo da renda. A gente viu na aula passada, né, que no IDH o pessoal também usa o logaritmo da renda, né, para calcular o IDH, né, não é a renda. Isso tem algumas implicações. A gente vai ver isso com mais calma, mas só para dar esse alerta para vocês, tá? Então, a gente tem, parece que tem uma linha de tendência, né? Quando aumenta o logaritmo da renda, aumenta a satisfação com a vida. A gente vê os países mais ricos aqui e os países mais pobres, né? Esses aqui que estão em roxo aqui, né, são principalmente países da África, né? E aqui, principalmente países da Europa, América do Norte, né, Austrália, né, o lado de cá. Mas a gente tem uma dispersão, né? E aí, uma das coisas, né, que o pessoal pensa, começou a discutir, é o seguinte, por que que alguns países estão do lado esquerdo e outros estão do lado direito dessa reta, né? Os países que estão do lado esquerdo são aqueles países que são mais felizes do que deveriam, né, se pensar a questão da renda? Oi? Quer falar alguma coisa? Tá. Então, é uma coisa que vocês começaram a falar. Então, por que que no Brasil tem tanta gente que é pobre, mas que se sente repórter que está feliz? O Brasil, né, onde que está o Brasil? Está aqui, ó. Está do lado de cá, né? Já do lado de cá, ó, Índia, Egito, Hong Kong, Rússia, são países que, apesar de ter uma certa renda, as pessoas não falam que são tão felizes. São satisfeitas com a vida, né, a pergunta que está sendo colocada aqui, do que em relação à renda que possuem. Isso é uma coisa para a gente pensar, por que que uns estão do lado de cá e outros estão do lado de cá, né? E, talvez assim, um outro tema, talvez até um pouco mais polêmico, né, de interpretar esse gráfico, pensar assim, os países que estão do lado de cá, você consegue comprar mais felicidade com a sua renda com o preço mais barato, né? Então, assim, com menos dinheiro, você consegue ter uma maior felicidade. Isso ali é uma coisa assim, né? Bom, é... isso é uma coisa para a gente pensar. E aí, assim, onde que estão, né, cada continente? A América Latina parece que está toda aqui, ó, do lado esquerdo, né, da reta. A Ásia está praticamente toda do lado direito, com as pessoas menos satisfeitas com a vida, né, do que a média geral em relação à renda. A Ásia Central, né, fora o restante da Ásia, a Ásia Central está do lado de Kalei, porque a gente falou que a Ásia Central tem um padrão que parece ser um pouco diferente, né? Então, a Ásia Central, né, está do lado de Capacistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Kigistão, Tajistão, né, essa parte de cá. A África está no mais baixo, mas acima da reta. Mas está mais, de uma maneira geral, se a gente pensar uma média, assim, né, elas estão no nível de satisfação de vida mais baixo, né? E aí, oi? E isso não está relacionado com... Você pode perceber que é mais um clima, se você parar para pensar na minha educadora, assim, porque fala quanto mais tem vitamina D, menos a infecção as pessoas têm que ver com a vitamina D? Olha, a Ásia, tem gente... Quanto mais certo, por exemplo, na América Latina, por exemplo, mais ou menos, tá? A gente pode pensar, mas, por exemplo, a Ásia tem tudo quanto é latitude, né? A Índia está... Índia, Egito, Zimbábue, eles estão perto da linha do Equador, estão do lado de cá, né? Não, como um dos, né? É um... Mas, se a gente for pensar, na Europa, tem um lugar mais frio e tem altos níveis de satisfação com a vida, né? É? Bom, e uma coisa que a gente fosse pensar, quando a gente olha a Europa, não parece que tem uma linha de tendência diferente do restante do mundo? Embora no restante do mundo a linha de renda, né? E satisfação com a vida segue em uma direção, na Europa, ela é bem mais inclinada, né? Sim? Europa, dinheiro, América Latina, farra, pinga e foguete. Como? São dois fatores muito importantes para você ser feliz. O que? Exatamente? Você pode repetir? Na Europa, muito dinheiro, América Latina, farra, pinga e foguete. Farra, pinga e foguete. Como sim, futebol, samba... É, a gente pode pensar nisso. A gente vai discutir um pouco, eu vou mostrar alguns dados para você relacionados a isso, que vai bem nessa linha que você está falando, tá bom? Que é um... Agora, a outra pergunta, você está feliz no momento? Porque é essa satisfação com a vida, a pessoa achou, né? Uma tendência. Quando a gente vai para outra pergunta, você está feliz no momento? Gente, não tem tendência, tá? Tem uma diferença muito grande de um país para o outro. Tem países onde... O... A barra azul é os países onde as pessoas se sentem mais felizes no momento, né? E a barrinha vermelha é o PIB per capita. Então, a gente vê que tem situações mais diversas. Tem tantos países, por exemplo, Indonésia, Índia, México, Brasil, né? As pessoas falam que estão muito felizes no momento e têm pouco dinheiro. Tem países, né? As pessoas têm muito dinheiro e estão pouco felizes no momento, tipo Coreia, Rússia, né? E tem países que bate, mais ou menos, África do Sul, China, né? Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido. Então, não tem... O pessoal não conseguiu achar um padrão, né? Que, igual o anterior, né? De satisfação com a vida, nessa relação da felicidade momentânea, tá? Isso tem um... Parece que tem muito a ver com outros valores culturais e muito pouco com a renda, especificamente. Bom, e aí fica essa questão que muitos de vocês já começaram a comentar, né? Por que que na América Latina, né? Os países... São relativamente mais felizes do que os outros países que têm a mesma renda. Então, vocês já falaram algumas coisas, né? E aí, tem alguns estudos, vários estudos que foram feitos sobre isso, comparando. Então, eu vou mostrar para vocês alguns gráficos para a gente pensar. por exemplo, o artigo, né? O artigo principal, foi um dos relatórios da ONU, né? A felicidade na América Latina tem bases sociais, né? Baseado nas relações entre as pessoas. Foi um pouco que a gente falou o problema da pandemia que abalou também essas relações sociais. Sim. Bom, é o que acontece, é a questão dos sentimentos do momento, né? Se a gente fosse pensar isso. Muito feliz, depois muito triste, a gente pode pensar nisso também. Um país impolar, não é isso? Bom, menos estável, né? No final das contas, pode pensar. Mas, vamos olhar, por exemplo, nesses gráficos que eu vou passar para vocês, as barras verdes são os países da América Latina. As barras azuis são os países da Europa e as barras amarelas são os países que foram colônias inglesas, né? Estados Unidos, anglo-saxônicas, Canadá, Austrália, né? E aí, essa pergunta, você está satisfeito com a sua família em vez de ser satisfeito com a sua vida? Então, nos países da América Latina, normalmente as pessoas respondem que estão mais satisfeitas com a sua família do que nos outros países. A outra pergunta, porcentagem das famílias que cuidam dos filhos em idade escolar? E a outra opção nessa família, né? É creche e cuidadores, que é o não, né? Quando a pessoa... Então, a gente vê que nos países da América Latina, tem mais famílias que cuidam dos filhos, né? E que não colocam os filhos em creche e escola, por exemplo, né? Ou babá, esse tipo de coisa. Mas é que também a gente não tem questão de creche que é colocar na creche assim, mas deixar o seu filho com uma babá. Pois é. Porque é mais uma questão aquisitiva do que querer ter seu filho. Sim, tudo isso tem a questão aquisitiva, de trabalho, mas também o que o pessoal fala assim, tá, mas famílias que convivem com seus filhos diretamente, a princípio, poderiam ter um nível de felicidade ou de satisfação com a vida relativamente maior do que outros que não cuidam, né? Alguma coisa talvez contemça a outra. A renda aumenta a satisfação, mas você também conviver com a sua família também te dá alguma satisfação, né? Tanto que o brasileiro, o jovem brasileiro demora muito mais pra sair de casa. Se a gente pegar a perspectiva norte-americana, sai mais de 7 anos, 18, já sai. Pra estar saindo de casa, né? E convivendo menos com a família, exatamente. Mas bem nesse sentido, se a gente for ver as outras coisas, por exemplo, porcentagem de adultos vivendo com os pais, outra questão, muito maior na América Latina do que nos outros países, né? Então, e aí que a questão, né, da convivência dentro da família. Outro, porcentagem de famílias que cuidam dos idosos, por exemplo, né? Que os idosos moram na casa da pessoa muito maior na América Latina do que nos outros países onde tem a cultura de colocar em asilo, né? Por exemplo, ou em uma casa com um cuidador, né? Alguma coisa assim. Então, são mudanças culturais diferentes também, né? É, uma coisa, pessoas que tiveram... Aí, essa daqui, gente, era geral da América Latina. Agora eu vou entrar no Brasil, tá? Então, assim, o Brasil era principalmente, a gente está falando da questão do momento, né? Então, por exemplo, a pergunta, pessoas que visitaram os tios mais de duas vezes no último mês. Então, o Brasil muito mais do que os outros países. Oi? Esse foi em 2000... Ah, o Datsun de 2017. foi antes da pandemia, né? Sim. Não, também, você vai ter mais tios, né? Mas aqui está perguntando quantas vezes você visitou, não todos os tios, pelo menos um, né? Mas tudo bem. Outra coisa, pessoas que visitaram os sobrinhos também, né? A mesma coisa, o Brasil bem maior do que os outros países. Aí, pessoas que visitaram os primos, aí o Brasil também bem maior do que os outros países, né? Aí, pessoas que visitaram os amigos várias vezes na semana, né? Então, o Brasil também, só que a Espanha também é um país onde as pessoas também visitam muito, né? Mas, assim, em relação a vários outros países, o Brasil tem uma média, de sair com os amigos, né? Essa cultura de sair com os amigos, muito maior do que grande parte dos países da Europa e do mundo anglo-saxônico, né? Também, né? E aí, vem uma outra pergunta, que aí é um pouco para a gente pensar, a pergunta é assim, você concorda que as pessoas com melhores condições devem ajudar os amigos? E aí, no Brasil, né? É, maior, uma grande, 5%, o máximo, Concorda, quase todo mundo concorda, mas em outros países muita gente não concorda, né? Muito pouco daquela cultura, assim, se a pessoa está ruim é porque ela é culpada disso, então não vai ajudar, né? De não criar dependência, de ajuda, esse tipo de coisa, é uma outra cultura, né? Mas isso mostra um pouco as diferenças, né? e como que isso talvez coloca, né? A América Latina, e a gente falou um pouco sobre o Brasil, De um lado, né? Da reta, daquela reta que a gente viu de renda e felicidade, né? Em relação a isso, né? Mas também a gente pode pensar como também que a pandemia afetou muito mais, né? Os países que dependiam dessas relações sociais também, de visitas, com amigos, esse tipo de coisa. Então a pessoa mesmo fala assim, então eu não vou ajudar, porque a pessoa pode recorrer ao Estado, a gente pode pensar um pouco nessa ideia também. Mas assim, tem alguns estudos depois, né? Durante a pandemia que foram feitos, que mostram assim que quando a coisa dificulta, quando você está numa situação normal, tudo bem, você consegue depender do Estado e tudo. Quando entra num problema de uma pandemia, uma crise, alguma coisa assim, essa capacidade das pessoas de ajudarem quem está próximo, né? Faz uma diferença muito grande também, né? Ah, por exemplo, a gente tem que ver o que não, mas quando a gente viu um episódio de humorista, a sua mudança, tinha um aluno de taxista que estava levando o pessoal para a casa de graça. Enquanto teve um desastre lá no Mariano, não tinha gente aumentando a condição de adota. Então, isso aí é uma coisa por rir, né? É, é uma pergunta só, né? Que a pessoa responde na hora. Às vezes, na hora que as pessoas, como as pessoas se comportam, é algo um pouco mais complexo do que isso, com certeza, tá bom? Eu me lembro recentemente uma pesquisa nesse sentido de centro de coletividade de jornal, de São Paulo, que dividia, por exemplo, no Brasil, pessoas de classe média no centro de coletividade, ou seja, individualizam, e prevaleciam. nas periferias, se isso de coletividade é extremamente maior. E aí, o exemplo que a gente, então, por exemplo, vai construir uma casa onde a galera toda para a galagem e depois faz o espaço. Então, é complicado essa pesquisa geral porque a intervenção de Brasil tem as nossas particularidades. É, pega uma média do Brasil só. Pode ter muitas diferenças dentro do Brasil, com certeza. Sim. E eu acho também, que eu estou perguntando aqui aos colegas, que existe uma questão de observar o macro dentro desse processo, porque, se por um lado, eu estou dependendo dos gráficos, ele é outro exemplo que o Brasil parece um país mais familiar, mais receptivo, mais comunicativo nesse processo, por outro lado, por exemplo, é o país que mais mata pessoas LGBTs do mundo. Então, assim, eu acho que não dá para, obviamente, traçar o perfil dentro de uma pergunta direta. e também dentro de uma pesquisa, assim, a pessoa, geralmente, ela tem uma performance ali, Principalmente uma pessoa 100% honesta numa pesquisa, né? Também tem. Tem essa doença também no processo de pesquisa, eu imagino. É, mas, assim, o nível de felicidade do Brasil é menor do que na Europa, por exemplo, médio, de satisfação com a vida, né? E a questão da violência com certeza influi nisso. Talvez, assim, é mais do que outros países que ganham uma renda semelhante com a do Brasil. Isso que a gente está conversando aqui. mas outros países que têm renda maior, que têm menos violência, melhores indicadores sociais, o Brasil tem um nível de satisfação com a vida relativamente menor. Entendeu? A gente não deve falar assim, ah, então o Brasil todo mundo é feliz e pronto. Não é isso, né? Tá certo? É só, a gente está comparando renda com renda, né? Bom, aí entra uma teoria que eu acho que é importante a gente conversar, que chama Paradoxo de Easterling, que foi um dos primeiros pesquisadores que começou a pensar nesse assunto, quando ainda só tinha dado lá dos Estados Unidos, quando ele começou a estudar isso, né? Que ele foi reparando assim, que a renda per capita nos Estados Unidos só estava aumentando ao longo do tempo, de 1945 até 2000, mas a porcentagem de pessoas que se falavam que estavam felizes estava diminuindo. Então, como, né? Como que a gente pode falar que a renda está trazendo felicidade quando a gente vê um gráfico desse? E aí ele começou a estudar sobre isso e pensar assim, será que realmente o aumento da renda está trazendo felicidade? Será que a gente está que desenvolvimento é esse, né? Que está acontecendo nos Estados Unidos que ele estava pesquisando com esse gráfico, né? E aí... Oi? Mas aí tem dado de 1945, mas a pesquisa começou com recente, né? Não, ele começou... Nos Estados Unidos tem desde 1945. Ah, sim. No mundo inteiro começou a partir... Aí varia, tipo, a pesquisa se a pessoa está feliz ou não era de 5 em 5 anos, começou em 1990. Mas a satisfação com a vida anual com o patrocínio da ONU e tudo começou a partir lá de 2010, mais ou menos, 2000 e pouco em diante, sabe? Então, a gente tem diferentes momentos, né? Que a gente tem dado para diferentes países, tá? Esse é nos Estados Unidos, só. E aí, esse dado aqui, gente, é aquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês. Cadê o... Opa! E parou de... Tá. Volta. Então tá. A gente teria que voltar bastante. Vamos lá. Esse gráfico aqui que eu tinha mostrado para vocês, eu tinha falado para vocês que era o logaritmo, né? Se a gente pega esses mesmos dados e não coloca o logaritmo, o gráfico fica assim. Bem diferente, né? Aqui é a renda sem ser o logaritmo, o PIB per capita e aqui é a satisfação com a vida. Vocês estão vendo que mudou o padrão? Que padrão vocês acham que vocês veem nesse gráfico? Ninguém... Aumenta, mas aumenta igualmente ao longo do aumento da renda. Baixa os valores de perigo e pecado que influenciam muito mais do que altos valores. Exatamente. Na aula passada a gente viu também que se a gente colocasse, substituísse aqui, por exemplo, por mortalidade infantil ou por IDH ou por expectativa de vida dá praticamente a mesma coisa. Esse é o motivo porque o IDH usa o logaritmo também. E aí, então se a gente for fazer uma linha de tendência a gente praticamente veria uma coisa assim, que a partir de um certo nível de renda praticamente você não tem alteração no nível de satisfação com a vida, mais ou menos por aqui. A partir de 45 mil dólares per capita por ano, não parece que faz tanta diferença. E aí vem essa pergunta para vocês, se a gente colocasse o logaritmo e o sem ser o logaritmo. Por que será que o Jeffrey Sachs, por exemplo, colocou esse gráfico aqui no relatório da ONU e não o gráfico anterior? Exatamente. Não necessariamente assim. Isso é uma crítica que a gente pode fazer nos relatórios da ONU, que eles escolheram colocar o logaritmo em vez de colocar o dado bruto. Por quê? Porque está sendo patrocinado pelos Estados Unidos, pela Europa. E aí poderia gerar questionamentos. Por que esse pessoal do lado de cá, os países estão ficando cada vez mais ricos, sendo que não está acrescentando em nada para a satisfação de vida da população deles? E está tendo uma desigualdade cada vez maior no mundo. Então, isso é uma coisa para a gente começar a pensar. Lógico que para os países mais pobres, aumentar um pouquinho a renda é a comida que o cara vai ter no fim do dia. Isso vai fazer uma diferença muito grande para você conseguir ter acesso aos serviços básicos. Então, isso vai fazer muita diferença. Mas depois que a pessoa já consegue acessar o básico, o que ela vai fazer com esse dinheiro no final das contas? Então, é uma coisa para a gente começar a pensar. Bom, então, o Easterling propôs dessa ideia de que teria uma curva logarítmica, que depois de um momento, através do tempo, um país, como é um país que você ficava mais rico, ia chegar uma hora que não ia fazer mais diferença, que é a renda e a felicidade. Ia chegar uma hora igual aos Estados Unidos, que não adianta mais você aumentar a renda, você não vai aumentar a felicidade da população. Mas, o que ele olhou é que se você fizesse esse corte comparando os Estados dos Estados Unidos, cada um dos Estados, em cada momento, em cada ano ao longo da história dos Estados Unidos, sempre tinha uma reta que era mais ou menos assim, cada pontinho desse é um dos Estados dos Estados Unidos em um ano, depois no outro ano, depois no outro ano. Por que vocês acham que essa reta é inclinada, mais inclinada do que a reta geral? Tem alguma ideia? Bom, gente, a ideia, está passando a lista de presença aí, tá? Então, tá. aí, oi? Oi? Tá passando a lista. Passei para o pessoal assinar, para a gente dar tempo, para a gente conseguir terminar a tempo. É. A ideia que o Winston me colocou é que as pessoas comparam entre si. Quando as pessoas estão próximas, as pessoas comparam. Então, o Estado pobre nos Estados Unidos, mais pobre, relativamente, né, vai se sentir mais infeliz quando ele vê o pessoal do Estado rico tendo mais coisa. e aí, essas comparações internas, de quem está mais perto, consegue ver, é principalmente quando as pessoas se deslocam muito, né, de um lugar para o outro, ou tem uma mesma rede de comunicação próxima, aí elas vão começar a comparar entre si. E isso é um pouco o que a gente viu quando a gente viu a questão da Europa. Vocês viram que a Europa, não parece muito o gráfico do Eclipse ali nos Estados Unidos, né, quando a gente vê o da Europa, ela também, né, por quê? Porque como a União Europeia tem muita interação entre eles, deslocamento interno, né, as pessoas podem, moram num país, trabalham no outro, voltam todo dia, vai e volta, então as pessoas comparam muito, né, então o cara que mora em Portugal, que é mais pobre na Grécia, vê o pessoal lá na Alemanha, né, na Inglaterra, tendo uma vida muito melhor, e aí eles comparam uns com os outros, e aí a gente teria, né, essa inclinação maior por causa disso. Sim? Perguntando por dia, por que a continuação do log? O log? Bom, em termos práticos seria assim, uso o log porque fica mais fácil de ver uma reta, mas em termos políticos, o que a gente estava conversando aqui é porque fica parecendo que sempre que aumenta a renda, aumenta a felicidade, mas a gente viu que na verdade, né, se você olha sendo o log, tem um outro padrão que esconde, né? É, porque não fazia muito sentido você tirar uma coisa que vai até o log gráfico. Exatamente. Talvez não é muito mais fácil, seria mais fácil as pessoas entenderem o gráfico sem o log, né? Mas, o pessoal preferiu colocar isso, né? Então, se a gente tivesse o log, provavelmente, tanto aqui fariam assim, quanto o da Europa também faria, né? O que apareceu aqui, ó, essa curva, né? Que o Easter me achou também. Não seria uma reta, seria uma curva assim desse jeito. Tá? Bom, agora, fazendo algumas outras comparações entre rural e urbano, né? Então, esse é um estudo que foi feito na China, também financiado pela ONU, mostrando assim, o nível de renda média per capita no rural, o urbano, e uma questão peculiar da China, que na China as pessoas são proibidas de migrar do rural para o urbano. Então, tem os imigrantes ilegais, né? Que a pessoa sai da área urbana para a área, não, da área rural para a área urbana, porque vai ter mais dinheiro, né? Mas, ela vai, não pode, não tem escola, não tem saúde, ela fica escondida na cidade, né? Ela não tem um tanto direito, porque ela está ilegal lá, né? Igual o imigrante clandestino do México que vai para os Estados Unidos, né? Tipo assim. E aí, o nível de felicidade, que na China, o pessoal, na área rural, tem uma felicidade maior do que o da área urbana, e os imigrantes têm uma felicidade menor ainda. Mas, por que que eles ainda migram, mesmo tendo uma felicidade menor? O que que vocês acham? de renda, a renda vai ser maior? Também. Vai sofrer muito, né? Passar um tanto de perrengue lá, mas, vai. E também, uma outra coisa que a gente pode pensar, que esses estudos estão mostrando, é a questão que as pessoas também pensam, na questão intergeracional. Tudo bem, eu vou passar a situação complicada, mas o meu filho vai ter mais oportunidade, não vai ficar no ciclo de pobreza na área rural, por exemplo. As duas coisas, né? Mas, é uma questão que também pega e que não é captada simplesmente pelo que essa pessoa está feliz ou não no momento. Sim? Em relação à realidade também, não tem que, talvez, esses imigrantes sejam com pessoas mais novas que tenham uma tendência menor a se sentir felizes e as pessoas que ficam no ambiente rural são pessoas mais idosas que já estão mais acertes também, que já estão habituadas a essa história. Bom, a pessoa está vindo de uma cultura que ela já está acostumada, diferente de uma pessoa que vai para uma cultura diferente, que pode ter preconceito, essas coisas assim. A gente pode pensar em todas essas coisas também, tá? Bom, e dentro, fora da China, o último estudo que foi feito em nível mundial, eles colocaram esse padrão que, conforme os países são mais pobres, na área rural, na verdade, as pessoas costumam ter um nível de satisfação com a vida pior do que do urbano, tá, gente? Eu coloquei a China porque é um exemplo diferente. E aqui as cidades pequenas, no meio do caminho, mas quando você chega nos países mais ricos, inverte. E o pessoal da área rural tem um nível de satisfação de vida um pouco maior. Mas pensa que é um rural assim, que a pessoa tem acesso à internet, energia elétrica, todos os serviços, o rural gourmet, o pessoal fala assim, diferente do cara que está lá no meio do mar sem energia elétrica, sem saneamento básico, que seria a questão dos países africanos. Então, isso tem que levar isso em consideração. Bom, aí vocês falaram a questão da depressão, eu trouxe o dado do suicídio. Esse aqui é a questão da taxa de suicídio com a satisfação com a vida. Não parece ter muita relação. Então, o pessoal não conseguiu achar uma relação entre satisfação com a vida e a questão do suicídio. Mas se a gente separar por continente, se a gente for olhar, a Ásia está aqui, a África está aqui, pouco suicídio, pouca satisfação com a vida. Ásia, você pula um degrau. Américas, tanto latina quanto do norte, muita satisfação com a vida, pouco suicídio. Mas a Ásia tem uma mudança muito grande, uma variação muito grande. a América e a Europa um pouco mais de suicídio e satisfação com a vida muito semelhante com a da América, com os países da América. Então, a gente vê o que os estudiosos estão colocando, muitas vezes, é muito mais uma questão cultural do que uma questão de renda ou de satisfação com a vida, que aí tem a questão de cultura de cada país. Por exemplo, na Ásia é muito comum os pais chegarem e falarem para o filho, se você usar droga, eu vou me suicidar. E o filho fica com medo, porque, na verdade, o pai vai se suicidar mesmo. Mas é uma maneira como eles lidam essa questão dentro da família, porque vai desonrar a família. Gente, desculpa, não era para... É uma coisa engraçada. É, tudo bem. É porque, na verdade, é a maneira como as famílias tentam colocar os seus valores uns com os outros. Bom, mas é lógico que tem uso de droga na Ásia também, com certeza. Mas, assim, estou falando assim, situações, né, de como que a sociedade às vezes faz, não, suicídio não é uma... Nas sociedades americanas, suicídio é visto quase sempre como uma coisa ruim, né, sendo que em algumas sociedades asiáticas é visto como uma maneira de preservar outros valores, né. A gente pode colocar o fator religioso. O fator religioso. Exato, exatamente, também. O professor, eles já falavam que o catolicismo na Europa e na América do Sul, por exemplo, é bem mais predominante, né. E que tem uma posição contrária ao suicídio, exatamente. A declaração para a Índia que tem questões que reforçam o suicídio em determinadas idades. Exato. Então, a gente tem todas essas diferenças culturais. E a visão da Índia também tem a questão do psicodólico social, com o casco, essas coisas. É, são outras questões. A história de hoje você ainda iria, né, não sei, então, a balança atualmente, mas a gente atende o fim dessa cultura. É, então a gente tem todas essas questões, né. Bom, é, aí, só para começar também dar uma ideia, eu sei que muitos de vocês não tiveram aula de estatística ainda, de modelagem estatística, mas esse exemplo, eles tentaram fazer uma regressão para saber, assim, o que que influencia a satisfação com a vida. E eles tentaram usar vários índices que são utilizados. E eu queria só focar, né, o TH que a gente viu na aula passada e o índice de atingimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente viu uma semana anterior, né. E eles foram olhar a questão de liberdade econômica, competitividade, paz, PIB per capita, né, comparando, e no final, o modelo que eles consideraram mais, que explica melhor a questão da satisfação com a vida, é uma combinação em que 36% seriam os objetivos de desenvolvimento sustentável, que vocês viram que são principalmente, maior parte são objetivos relacionados a indicadores de políticas sociais, né, país onde as políticas sociais têm maior efeito, né. E, um pouco, PIB per capita, 32%, que seria a questão da renda, e esse índice de performance ambiental é muito relacionado à questão da, da, da população estar exposta à poluição, né, então, estar em um ambiente poluído, né, então, que explicaria 24%, né, da satisfação com a vida. Então, assim, foi uma, algo, né, que o pessoal fala, então, pode ser uma composição, tem a renda, tem os indicadores de sustentabilidade, que são principalmente de política social, e tem essa questão, né, da pessoa estar em um ambiente poluído ou não, né, o fato de que muitos países, né, em desenvolvimento, né, você tem pouca legislação, né, para controlar a poluição e aí tem uma população exposta, né, à questão de poluição, água poluída, ar poluído, assim, por diante. Se a gente for ver, né, a questão do atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e satisfação com a vida, a gente tem uma curva, assim, que vai subindo. Os países mais ricos são aqui, né, Finlândia, Estados Unidos, países europeus, os países africanos estão aqui, né, mas a gente vê, né, que quanto mais vai atingindo esses objetivos, né, a população está mais satisfeita com a vida, né, porque tem todas as questões, né, de doenças, de saúde, né, e é interessante a gente comparar, opa, não apareceu outro gráfico, mas a gente comparar esse gráfico aqui, lembra com aquele outro da reina, que é assim, né, e esse é assim, e aí veio essa pergunta, essa comparação, que hoje o pessoal está discutindo o seguinte, nos países mais pobres, a renda faz um efeito muito maior, nos países mais ricos, aí é as políticas sociais que fazem um efeito muito maior do que a renda, então, nos países mais ricos, aqueles que tiverem políticas sociais mais efetivas, a população vai ser mais satisfeita com a vida, eu já estou terminando, tá gente, está no finalzinho, a última coisa que eu queria discutir com vocês, é que o pessoal tem discutido agora essa questão assim, já que a gente consegue relacionar renda, expectativa de vida, e, é, é, satisfação com a vida, né, a gente poderia fazer um cálculo de utilidade, que é pensar assim, quanto que a pessoa consegue ficar feliz ao longo da sua vida, até ela morrer, e aí se a gente multiplicar um pelo outro, a gente acha o estoque de bem-estar da pessoa, que seria essa ideia, assim, a pessoa foi muito feliz durante a vida dela inteira, a pessoa foi muito triste durante a vida dela inteira, você multiplica um pelo outro, que seria um indicador, e como a gente sabe, também essa relação entre renda e felicidade, a gente poderia calcular, por exemplo, o valor da vida de uma pessoa, multiplicando, né, porque como a gente consegue converter o bem-estar em renda um com o outro, seria a renda com, ao longo da vida, isso é super polêmico, né, valorizar monetariamente, né, a vida de uma pessoa, mas tem algumas situações, por exemplo, por exemplo, assim, dá um acidente, por exemplo, igual teve um acidente que mata um tanto de gente em uma indústria, aí o juiz, ele pode resolver indenizar as famílias fazendo esse tipo de cálculo, por exemplo, é polêmico, né, alguma coisa desse tipo, então se a gente fosse pensar, por exemplo, só para dar um exemplo para você, supõe que a gente quis estar em uma fábrica, em uma comunidade, aí por ser mais poluído, por exemplo, as pessoas vão ficar, vão ter um bem-estar menor e vão morrer mais cedo, então essa diferença poderia ser um prejuízo que essa fábrica teria que indenizar a comunidade, por exemplo, só que a gente poderia pensar uma outra ideia também, que por causa que a fábrica é instalada, vai aumentar o bem-estar das pessoas porque elas vão ter mais renda, porque elas vão ter emprego, e com isso elas vão conseguir investir melhor em cuidados com a saúde e vão viver mais, e aí a fábrica vai falar para o poder fundo, por isso você tem que me dar um subsídio, cortar meus impostos, porque eu estou contribuindo para a sociedade, então esse cálculo é uma discussão que não tem fim, tem muitos pontos de vista, mas o principal disso, gente, é que é uma coisa que quase nunca é feita, é perguntar para as pessoas como que está a vida delas depois que a fábrica é instalada, será que as pessoas estão mais felizes ou será que elas estão mais piores felizes, e isso não é uma prática comum de ser feita, a gente tem todo o licenciamento ambiental que monitora um tanto de poluição, um tanto de coisa, mas não pergunta para as pessoas o que está acontecendo com a vida delas, isso é uma coisa que está começando a ser questionada, que algumas pessoas estão falando, poxa, a gente precisa monitorar o que está acontecendo com as pessoas, que é algo que está monitorando um tanto de coisa, menos o que está acontecendo, menos como as pessoas estão se sentindo, bom, e aí a outra coisa que isso aqui, eu coloquei uma linha reta, tá gente, mas assim, o pessoal tem discutido que na verdade muda o nível de felicidade ao longo da vida, então isso é um exemplo com dados dos Estados Unidos, que mostra assim, normalmente aos 15 anos de idade, todo mundo muito feliz, aos 20, pior nível, muitos de vocês devem estar nas incertezas da vida, aos 30, tem uma média que quando a pessoa aposenta, ela vai no auge de felicidade, e aí se a pessoa morrer aqui, ela perdeu o grande momento de felicidade da vida dela, se a pessoa morre antes de aposentar em um país com baixa expectativa de vida, por exemplo, então isso também leva a algumas discussões também, bom, para terminar, as críticas a esse tipo de, de economia da vida, o pessoal fala 50% da felicidade é explicada por questões genéticas e não por questões econômicas e culturais, então tem um limite que não dá para explicar tudo por questão cultural e por questão econômica, outra questão, muitas vezes quando o pessoal vê ao longo do tempo se dá uma crise ou se muda o nível de renda de um país, você muda a satisfação da vida das pessoas, mas depois as pessoas acostumam e voltam para o nível genético médio da população, então tem essa coisa assim, que não é uma coisa constante, que às vezes sobe e depois desce de novo, a pessoa acostuma e volta ao que era antes, outra coisa é que a gente começou, será que o consumo aumenta a felicidade ou será que é uma coisa passageira, é uma coisa para a gente também manter em mente, porque será que esse consumo a partir da renda é algo que realmente é algo que a pessoa sente com profundidade, é só uma coisa superficial, tem outra coisa que a gente conversou que a pessoa pode ser menos feliz no momento, mas que pouco porque ela está querendo a maior felicidade dos filhos ou das gerações futuras, a gente viu dos imigrantes da China, por exemplo, e tem essa outra coisa que é principalmente um ponto de vista mitiano, que na verdade a felicidade não é o objetivo principal das pessoas, o objetivo principal seria a vontade de poder e aí a felicidade é só algo uma consequência indireta, por isso, por exemplo, os países mais ricos o pessoal vai querer continuar cada vez mais rico, mesmo que não aumente a felicidade, porque eles estão querendo aumentar na verdade o poder e se sentir poderosos, mais do que se sentir ricos, então é uma das limitações desse tipo de abordagem, mas que também gera várias reflexões para a gente pensar nisso, a questão do poder pelo poder, esse tipo de coisa, não para atingir o objetivo, mas é algo para a gente pensar. Bom, gente, era isso, desculpa ter passado um pouquinho das dez, e aí tem um vídeo pequeno para vocês assistirem e fazer uma atividade pegando esses conteúdos que a gente viu em aula e os anos relacionados com os exemplos desse vídeo, tá bom? E é isso que a gente se vê na semana que vem, que aí vocês têm um texto de leitura e uma resenha para o próximo tema, tá bom? Então tá, gente, muito obrigado, tá? Tchau.